Bem-vindo ao Fala My Beb, esse é o Fala My Beb contando histórias. Hoje a gente vai contar histórias de quando a gente era mais novo, o que que aprontava, pra vocês conhecerem um pouco da nossa infância também. Experiências, coisas que compartilhamos, começo da adolescência, muito aprendizado mesmo, né, Gio? Mas qual que é a lembrança da gente se conhecer? O que que tu lembra, assim? Cara, a primeira lembrança que eu tenho do G.E. foi do meu aniversário de 5 anos, velho. Talvez eu tenha essa lembrança de 5 anos, que é muito cedo, né, cara? Tem essa lembrança porque meus pais fortaleceram, tá ligado? Mas eu me lembro que o G.E. tava na fila do Salgadinho, cara. E, pô, eu ia lá pegar o Salgadinho e o G.E. tava lá na fila. E eu voltava pra pegar o Salgadinho e o G.E. tava lá na fila. Daí, tal pessoa dizia que ia lá pegar o Salgadinho e me disse, ó, o G.E. tava lá na fila. Pô, enquanto não acabou, 2, 3, 4, 5 cento, cara, o G.E. não saiu da fila. Pô, o G.E. não saiu da fila. Imagina, né, cara, criança, só o Salgadinho, docinho, bom pra caralho. Tem tia na casa do primo. Pô, nós temos 17 tio e tias. Imagina a quantidade de aniversário que o G.E. não comia só o G.E. Pô, cara, a melhor lembrança que eu tenho de ti, cara, é... A minha mãe fazendo visita lá na casa da tua, né, daí me levando. Daí chega lá, aquele menininho quietinho, assim, bem raquítico, que tu era bem magrinho. Todo doentinho. Todo doentinho. A mãe falava assim, ó, cuidado pra não brincar muito com o G.E. porque ele pode quebrar. Cara, daí a gente foi jogar, tu foi ver se é bom jogar um joguinho aqui, eu tenho um Play 1 e um Super Nintendo, tu tinha esses dois videogames. E quantos anos eu tinha nisso? 11 anos, né, 12 anos. O gesto, o pai dele tinha móveis usados, então imagina, né, rolo com o videogame. Botou o Resident Evil, na hora que começou a rolar o jogo, o Resident Evil 1, daí tem aquela parte do jogo que começa a aparecer a cara do zumbi, aquela clássica, assim, que o zumbi começa a virar a cara e aparece ele, né. Eu olhei pro Jefferson, o gesto de olho fechado. Ele tinha de olho fechado, tinha tremendo a mão no controle e disse, ó, não, é que eu não consigo ver essa parte aqui. O bicho jogava o jogo, mas não conseguia ver o começo do jogo, cara. Mais 11 anos, o cara tem que entender o cara ainda é criança, né, cara. E o pior não é isso, falando pra eles da série, das séries que eu via. Ah, sim, pô, depois disso a gente, ah, vamos ver, na época passava Arquivo X, vamos ver Arquivo X, até vejo contigo, mas o comecinho eu não gosto de ver, pô, aquela musiquinha lá me dá sonho a noite. Botava as mãos no ouvido, fechava os olhos, a música era pra quem lembra da época. E do Resident Evil era assim, ó, começou o jogo, ele... ia se tremendo todo, a mão se tremendo todo, daí o cara parecia um zumbi, ele dava uns pulos, uns gritos, nossa, parecia... Olha, eu nunca vi aquilo, cara, eu nunca vi um cara gritar daquele jeito. E os filhos da puta botavam uma minha pro cara, o cara tirava, tirava com a porra, não matava. Não sabia, guiar, controlar direito, né, cara. Isso que ele não chegou no meu azar de dois, hein, isso é coisa pro próximo episódio, porque ali se eu me bichava de medo, porra, o meu azar de... A parada era sinistra, cara. Cagão pra caralho. Tá, pessoal, então isso aí foi o primeiro História do Como Nos Conhecemos, valeu, até a próxima. Quem não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho e, porra, bora comentar essa porra aí e vamos fazer o esquema de pirâmide, cada um rumo a cinco amigos e bota os cinco amigos no canal. É isso aí, galera. Valeu. Valeu.